Se é a pegada mais segura o meu porró papai Agora meu parceiro no centro, gravações gravando tudo ao vivo Meu parceiro no centro, o garçom está comigo bichão Ô rosa menino vem Seu leandro pegaram, o cara que chegou Mandou mensagem no Instagram, ela quer ficar comigo Novinha saliente, ela adora o proibido Eu vou te fazer uma proposta, não fica com medo não Tu vai fuder comigo dentro do meu caminhão Mandou mensagem no Instagram, quer ficar comigo? Novinha saliente, ela adora o proibido Eu vou te fazer uma proposta, não fica com medo não Tu vai fuder comigo dentro do meu caminhão Mas é só botar tão novinha, toma compreensão É botar tão fazendo amor no caminhão Botar tão novinha, toma compreensão Tu vai fuder comigo dentro do meu caminhão Mas é só botar tão novinha, toma com pressão Botar tão fazendo amor no caminhão É botar tão novinha, toma com pressão Tu vai fuder comigo dentro do meu caminhão Rasga! Olha que é o Leandro pegado O cara é que chegou, pá Bora minha amiga, dos divulgações tão junto É parcerizar os CDs E o Moura de Santo Amarito com o carro Pressão, papá Bora meu parceiro Marquinho do Ocho Brancadão Tá comigo, viu? Tão junto Mandou mensagem no Instagram Ela quer ficar comigo Novinha saliente Ela adora o proibido Eu vou te fazer uma proposta Não fica com medo não Tu vai fuder comigo dentro do meu caminhão Mandou mensagem no Instagram Quer ficar comigo Novinha saliente Ela adora o proibido Eu vou te fazer uma proposta Não fica com medo não Tu vai fuder comigo assim, ó Vem! Mas é só botar tão novinha, toma com pressão É botar tão fazendo amor no caminhão Botar tão novinha, toma com pressão É botar tão novinha, toma com pressão É botar tão novinha, toma com pressão É botar tão novinha, toma com pressão Tu vai fuder comigo dentro do meu caminhão Isso é a pegada mais segura do porro, o menino vem Siga lá no Instagram, Leandro Pegado Oficial Bora meu parceiro Rogério Leal, RL Digital, tamo junto rapaz E me postados, bora meu parceiro Frião, tamo junto menino Olha que paredão ligado, o grave tá batendo Na beira da piscina, já tem rabetão descendo É tudo num sigilo, não faz stories não Se os homens chegar, eu perco meu paredão Vai, paredão ligado, o grave tá batendo Na beira da piscina, já tem rabetão descendo Tudo num sigilo, não faz stories não Se os homens chegar, eu perco meu paredão Vai, senta caladinha, ou fica caladinha É festa clandestina e eu curtindo Quas novinha, vai, senta caladinha, ou fica caladinha É festa clandestina e eu curtindo Quas novinha Então, senta caladinha, ou fica caladinha É festa clandestina e eu curtindo Quas novinha Senta caladinha, ou fica caladinha É festa clandestina e eu curtindo Quas novinha Chama! Bora meu parceiro Luciano, gravação, gravando tudo ao vivo papai Você é mais uma nossa, vem, é o Lenha do Pegado, pai, vem! Bora meu parceiro Luciano, enrugações, tão junto a banda Bora minha parceira dos enrugações Assim, ó! Eu disse, é paredão ligado, o grave tá batendo Na beira da piscina, já tem rabetão descendo Tudo num sigilo, não faz stories não Se os homens chegar, eu perco meu paredão Então, paredão ligado, grave tá batendo Na beira da piscina, já tem rabetão descendo Tudo num sigilo, não faz stories não Se os homens chegar, eu perco meu paredão Então, senta caladinha, fica caladinha Festa clandestina e eu curtindo Quas novinha Vai, senta caladinha, ou fica caladinha Festa clandestina e eu curtindo Eu disse, senta caladinha, fica caladinha É festa clandestina e eu curtindo Quas novinha Senta caladinha, fica caladinha Festa clandestina e eu curtindo Quas novinha Chama! Bora meu parceiro, ensaiar os CDs Um morado e santa, marido e cão do cartão Juntos pra fã Luciano, gravação, travando tudo ao vivo Qualidade é aqui, viu? Rasga! Rasga! Isso é mais um nosso, viu papai? Um parceiro iniciando gravação e gravando tudo ao vivo Um parceiro alinhado, posições e eventos E essa é pra tocar nos quadros, é dando rock no meu Brasil Vem cá na bola e porra, menino Vem! Não aproveito balada porque eu amo a vaquejada Não ando de garrão, mas eu tenho alazão Não pego as vaquecinhas, mas eu pego as vaqueirinhas E o diploma que eu tenho é bota, chicote e gibão Não deixo a minha terra pra ir morar na cidade Aqui no meu sertão eu sou feio de verdade Nunca fui na escola, mas tenho capacidade Sou um doutor do gado e nunca fiz faculdade Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do interior Sou filho de Matuto e Matuto também eu sou Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do sertão Derrubando boi na faixa, eu sou vaqueiro campeão Sou vaqueiro sim, vaqueiro do interior Sou filho de Matuto e Matuto também eu sou Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do sertão Derrubando boi na faixa, eu sou vaqueiro campeão Não aproveito balada porque eu amo a vaquejada Não ando de carrão, mas eu tenho alazão Não pego as paticinhas, mas eu pego as vaqueirinhas E o diploma que eu tenho é bota, chicota e jibão Não deixo a minha terra pra ir morar na cidade Aqui no meu sertão eu sou feliz de verdade Nunca fui na escola, mas tenho capacidade Sou um doutor do gato e nunca fiz faculdade Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do interior Sou filho de matuto e matuto também eu sou Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do sertão Derrubando boi na faixa, eu sou vaqueiro campeão Sou vaqueiro sim, vaqueiro do interior Sou filho de matuto e matuto também eu sou Eu sou vaqueiro sim, vaqueiro do sertão Derrubando boi na faixa, eu sou vaqueiro campeão Fora meu parceiro Isael Cedeiro Vou morar de Santa Maria do Calucar Um abraço pra galera do canal Piseiro Top, tamo junto papai Siga lá no Instagram Leandro Pegado Oficial Se embora papai, isso é mais uma nossa viu? É pra tocar nos paredão do meu Brasil Menino vem! Pode é o parceiro Luciano, cara, sanja, avanço tudo ao vivo Casga! Pegada boa de forró menino vem! É diferente! Assim ó! Mas olha só que safada! Ela quer se envolver Vou tá ficando chapada Tá pagando pra ver Eu já mandei a ideia Vamos usar pra minha casa Comigo é sem massagem É só botada concentrada Olha só que safada Ela quer se envolver Vô tá ficando chapada Tá pagando pra ver Eu já mandei a ideia Vamos usar pra minha casa Comigo é sem massagem É só botada concentrada Toma tapar na raba Toma tapar na raba, é só botada concentrada Toma tapar na raba, é só botada concentrada Isso é mais uma nossa, bichão, vem Olha que é o Leandro pegado, o cara é que chegou Opa, é pra tocar no paredão Bora meu parceiro Marquinho do Astro Pancadão, tamo junto papai Bora meu parceiro Rogério Leal, LR Digital, tamo junto Mas olha só que safada, ela quer se envolver Ou tá ficando chapada, tá pagando pra ver Eu já mandei a ideia, vamos lá pra minha casa Comigo é sem massagem, é só botada concentrada Olha só que safada, ela quer se envolver Ou tá ficando chapada, tá pagando pra ver Eu já mandei a ideia, vamos lá pra minha casa Comigo é sem massagem, é só botada Toma tapar na raba, toma tapar na raba Toma tapar na raba, é só botada concentrada Toma tapar na raba, toma tapar na raba Toma tapar na raba, é só botada Toma tapar na raba, toma tapar na raba, é só botada concentrada Toma tapar na raba, toma tapar na raba, toma só pá na raba As dan Pressa me uno Bora meu parceiro Ego, CD de divulgação, estamos juntos papai Itama, Cds, funeral de bonito Seu parceiro, Ariel Produções de Eventos São João É show! Simbora menino, ia ser mais um nosso viu? Essa é pra tocar nos paredando e todos os rockers do meu Brasil Meu parceiro Luciano, gravação gravando tudo ao vivo, ficha Rasgã! É o Leandro pegado, o Calegui chegou, pá! Olha morando na cidade distante da fazenda Mas essa vida para mim não vale a pena É muita violência, muita poluição Vou deixar tudo e vou voltar pro meu sertão Eu quero acordar sentindo o cheiro do mato Tirar leite de vaca e fazer a ração pro gado Tomar bandia surda e pra festa de apartação Hoje mesmo vou voltar pro meu sertão Desculpe papai, mas eu não posso fazer nada Não quero ser doutor, a minha cena é vaquejada Putar um põe na faixa, dançar o meu piseiro Eu não troco nada, minha vida de vaqueiro Desculpe papai, mas eu não posso fazer nada Não quero ser doutor, a minha cena é vaquejada Putar um põe na faixa, dançar o meu piseiro Eu não troco nada, minha vida de vaqueiro Simbora papai, isso é mais uma nossa vez Bora meu parceiro Luciano, divulgações Tamo junto papai, minha amiga dos divulgações Israel sem desmoral Divulga papai Olha morando na cidade distante da fazenda Mas essa vida para mim não vale a pena É muita violência, muita poluição Vou deixar tudo e vou voltar pro meu sertão Eu quero acordar, sentindo o cheiro do mato Tirar leite de vaca e fazer a ração pro gado Tomar pão de açude pra festa de apartação Hoje mesmo vou voltar pro meu sertão Desculpe papai, mas eu não posso fazer nada Não quero ser doutor, a minha cena é vaquejada Putar um põe na faixa, dançar o meu piseiro Eu não troco nada, minha vida de vaqueiro Desculpe papai, mas eu não posso fazer nada Não quero ser doutor, a minha cena é vaquejada Putar um põe na faixa, dançar o meu piseiro Eu não troco nada, minha vida de vaqueiro Chama menino, vem É diferente, vai Olha que é o Leandro pegado O galê que chegou, menino, vem Bora meu parceiro Rogério Leal RL Digital, tamo junto papai Meu parceiro Marquinho do Acha com a Cadão, tamo junto menino Vou pegar na boa de forró, menino Chama Meu parceiro Luciano Bravações Garrando tudo Essa é mais um do Leandro pegado, papai Fazendo diferente Bora minha amiga dos divulgações Tamo junto meu parceiro Luciano Divulgações Tamo junto papai Meu parceiro Marquinho do Acha com a Cadão é nóis E vem assim ó É tão difícil acreditar Que você se foi E me deixou Sozinho Se era pra brincar de amor Cristal quebrado não cola jamais Cristal quebrado não cola jamais Aí vai ser bye bye Eu não te quero mais Cristal quebrado não cola jamais Sim, bora papai Sim, bora papai Você é mais um nosso É o Leandro pegado, vem Bora meu parceiro Rogério Leal RL Digital, tamo junto papai M Portados, bora meu parceiro Brinha, meu patrão, tamo junto viu E é tão difícil acreditar Que você se foi E me deixou Sozinho Sozinho Se era pra brincar de amor Então por que Não me falou Só me enganou Mais um dia você vai voltar Espero você me ligar Chorando, querendo me amar Aí vai ser bye bye Eu não te quero mais Cristal quebrado não cola jamais Aí vai ser bye bye Eu não te quero mais Cristal quebrado não cola jamais Vai meu parceiro E com o CD de divulgação Estão junto papai Meu parceiro Itamar, CD do Moral de Bonito Siga lá no Instagram Leandro pegado oficial Chama E com o CD de divulgação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto